Oi, pessoal! Toalisa aqui. No vídeo de hoje, vim apresentar pra vocês esse apartamento, que é ótimo para aqueles que desejam aumentar a família ou precisam de mais espaço. Uma vaga de garagem, dois dormitórios, sendo que um deles é uma suíte. Localizado no bairro Santa Maria, em São Caetano do Sul, a poucos metros da Avenida Presidente Kennedy, Alameda Conde de Porto Alegre e Parque Santa Maria, Cidade das Crianças. Já imaginou poder receber sua família e amigos por aqui? E aí, gostou? Entre em contato conosco! Nossos profissionais estão prontos pra te atender. Beijinhos da Polis!